Música Boa noite, irmãos. É um prazer estar novamente com vocês. Meu nome é Maria Cristina Nardi e agradeço por vocês estarem acompanhando o programa Reflexões. Transmitido aqui pelo Facebook, pelo Youtube e pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Vamos fazer uma prece para iniciar então o nosso programa. Amado Mestre Jesus, estamos novamente reunidos para estudar e refletir sobre as suas palavras, o que elas representam nas nossas vidas e como elas são capazes, se nós as ouvirmos, de transformar nossas vidas e de nos elevar espiritualmente. Agradecemos muito, Senhor, por teres trazido tantas mensagens de luz para todos nós. Pedimos que abençoe toda a humanidade e, em especial, hoje, Senhor, eu peço que todos aqueles que acompanham o nosso programa sejam abençoados com muita paz e muito amor em seus corações. Que assim seja e graças a Deus. Amigos, hoje, eu não trouxe um texto específico. O livro que eu estou seguindo, do Evangelho segundo Emmanuel, que eu comento com vocês, um livro que é editado pela FEME, ele não tem um texto específico que fale sobre a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. E eu achei, assim, que ficaria muito pro lado, porque nós estamos estudando as bem-aventuranças, né, pela ordem. E eu achei importante falar com vocês a respeito dessa bem-aventurança também, antes de partir para a próxima, porque é extremamente importante. Então, eu tenho alguns textos que eu vou ler para vocês, é lógico, né, mas não tem um especificamente de Emmanuel. Hoje nós vamos falar do versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bom, já vamos começar a relembrar que Jesus, ele veio com o sermão do monte, ele se assentou e falou várias bem-aventuranças para as pessoas, né, e nos programas anteriores nós já falamos de algumas. Então, Jesus, ele trouxe o discurso mais bonito, mais significativo que existe no Evangelho. O próprio Mahatma Gandhi, ele disse que se todos os livros fossem queimados, mas sobrasse o sermão da montanha, que nós já poderíamos nos sentir felizes, porque é uma riqueza muito grande em termos de espiritualidade para todos nós, né. Então, primeiramente, vamos falar o que significa bem-aventurança. Bom, bem-aventurança, os bem-aventurados, assim, eles mostram as atitudes que agradam a Deus e que trazem bênção, e que trazem bênção, e significa feliz ou abençoado. Então, aquele que segue o caminho que leva a Deus, ele está se autoiluminando, ele está se tornando um espírito feliz. No livro dos espíritos, nós temos que os espíritos só são completamente felizes depois que eles se depuram totalmente de todo egoísmo, de todo orgulho, de todos os defeitos que nós geralmente temos no mundo de provas e expiações. Ou seja, a felicidade completa para o espírito é só quando ele se torna um espírito puro. E na medida em que nós tomamos atitudes que nos ajudem a chegar nesse patamar, nós também vamos sentindo essa mesma felicidade e vamos desfrutando de momentos de paz e de alegria. Então, o que Jesus fala? Que bem-aventurados, serão felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, a fome não é uma fome material de comida, é uma fome dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas. Quando nós o seguimos, nós somos chamados a buscar o reino de Deus, que ele próprio disse que o reino de Deus, ele se instala dentro de nós, na medida em que nós vamos desenvolvendo essas habilidades espirituais de aperfeiçoamento. Então, o reino de Deus e a sua justiça, como fala no versículo aqui. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é um tesouro de valor incalculável, ele deve ser buscado a todo momento em nossas vidas. E quando que nós obtemos isso? Quando nós renunciamos a tudo que nos impede de fazer parte dele. Aquele desejo de estar perto do nosso Criador, de fazermos parte daquele reino, é tão grande que nós abdicamos do nosso orgulho. Nós abdicamos das nossas pequenas ideias aí, que nos levam a tantos equívocos para nos ligarmos profundamente às leis divinas. E com muita vontade, com muita convicção, nós vamos seguindo essas ideias divinas que nos trouxe Jesus e que nos aproximam tanto de Deus e do nosso Mestre, o Cristo Jesus, não é? Então, o reino de Deus, ele é uma construção que fazemos dentro de nós mesmos. Deve ser uma busca incessante em nossas vidas, não é? E se nós estamos buscando, nós temos que prestar atenção no caminho, não é? Sempre que a gente está dirigindo um carro e está procurando um endereço, a gente vai olhando as placas da rua, vai observando, até que nós cheguemos no nosso objetivo, no nosso local. É a mesma coisa com os valores espirituais, não é? A gente deve tomar muito cuidado com tudo que nos rodeia. Vamos olhar o que aquele conhecimento que está ao nosso redor pode nos ajudar a encontrar esse reino de Deus, não é? E essa fome que Jesus fala é essa fome, não é? De ter esse conhecimento das coisas divinas, não é? Então, a fome e a sede que o ser humano tem é, em essência, fome e sede de amor, não é? De compreensão da palavra de Deus, de fome e sede da comunhão com Jesus, não é? E às vezes o ser humano não identifica que a sua fome é essa, não é? Ele fica tão perdido com as coisas materiais que ele não consegue identificar a espécie de fome que ele está tendo, não é? E sempre, se você for procurar lá no fundo, aquele vazio que você sente que você tem dentro de si é fome de amor, de compreensão, de compaixão, de perdão, não é? De estar vivendo de uma maneira purificada, de uma maneira que possa te levar a ser feliz junto com aqueles que te rodeiam, não é? Então, é sempre esses valores aí que nos movimentam, não é? Que nos ajudam a encontrar realmente essa paz, não é? E Jesus nos ensina que o verdadeiro alimento não é o alimento do corpo físico, mas é o alimento da alma O pão espiritual, a alegria e o conforto que proporcionamos para as dores dos nossos irmãos A caridade que nós fazemos, aquela atenção que nós damos para os que choram, para os que estão tristes Para os que sofrem perseguição por causa da justiça Isso ele vem falando ali no próprio Sermão da Montanha, não é? Então, no livro Luz Imperecível Esse livro aqui é um estudo que foi feito de interpretação Interpretativo do Evangelho Chama Luz Imperecível Estudo Interpretativo do Evangelho A Luz da Doutrina Espírita Coordenado pelo Honório Onofre de Abril Então, ele fala assim A lei de causa e efeito tem reservado aos que não têm conseguido ajustar-se ao bem Angústia, dores e frustrações Os que têm fome e sede de justiça são, portanto, todos esses infelizes nas vivências reencarnatórias Que cansados e saturados levantam-se famintos e sedentos de valores Que possam, clareando o seu entendimento, posicionarem seus espíritos na direção de metas mais seguras e consoladoras Então, somos todos nós, que estamos aí passando por expiações ou provas E que temos tantos sofrimentos aí dentro da matéria Somos exatamente esses que vamos ter fome e sede de tudo aquilo que vai nos tirar destas situações tão difíceis E vai nos elevar, não é? A sede, a água, no Velho Testamento, ela simboliza Deus Ela simboliza emoção, amor, sentimento Tudo isso é símbolo de água Sempre que se lê a Bíblia e fala-se de água É essa simbologia que existe ali, né? E a fome e a sede pronunciadas juntas, como foi nesse versículo Elas significam uma exigência profunda Indicam aquelas pessoas presas por um desejo profundo, não superficial e passageiro Ou seja, aquelas pessoas que realmente chegaram ao fundo do poço E que falaram, não dá mais para eu continuar desse jeito Eu tenho que buscar alguma coisa que me preencha mais como ser humano Eu preciso, eu tenho uma necessidade urgente, premente do amor de Deus Eu não posso mais viver sem o amor de Deus É essa pessoa que efetivamente tem fome e sede Então, o afastamento de Deus Traz uma falta de nutrição desse amor de Deus Então, todas aquelas pessoas que se afastam Que não estão dispostas ainda a se aproximarem de Deus Elas vão sentir uma carência nutricional Porque o amor de Deus, ele é essencial para nós cristãos Para nós que, mesmo que não sejam os cristãos, não é? Mas pessoas que querem atingir aí um patamar de elevação espiritual Que buscam o nosso Criador, não é? Se ela não se apegar com os valores divinos Ela vai sentir essa carência, esse vazio Essa coisa assim que não deixa a pessoa se sentir completa A completude nós vamos realmente encontrar Quando nós percebemos o que é que nós temos que buscar Então, eu trouxe aqui para vocês um trechinho do livro Boa Nova Que é um livro escrito pelo Espírito Humberto de Campos Psicografado pelo médium Francisco Cânido Xavier Para quem não conhece, é um livro maravilhoso Em que Humberto de Campos vai falando de várias passagens bíblicas Interpretando, contando como se fosse a história vivida mesmo Por Jesus, pelos apóstolos E nesse capítulo 17 desse livro Humberto de Campos, ele narra O episódio em que Jesus se aproxima Na Samaria Daquele poço em que estava uma mulher E ele pede a ela água E depois ele fala para ela Que ele tem a água viva Que mata toda a sede Então, ele fala assim para ela Ela diz para ele que ali naquela região É só naquele poço que tem água Onde que ele tem toda essa água E ele responde Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede Vendo o amor infinito de Deus e santifica as criaturas Olha que coisa mais linda, né? Eu estou aqui tomando a minha água Que mata a minha sede física Mas aquela sede que eu tenho Que eu não sei onde está Ela só vai ser saciada Pelo amor infinito de Deus E que vai me santificar Que vai me transformar Numa criatura melhor, não é? Aí Jesus continua aqui Ele diz que o poço de Jacó um dia vai secar Mas que as palavras de Deus, né? Essa água que vem da força do amor de Deus Ela jamais secará, né? E ele fala Entretanto, os que beberem da água viva Estarão eternamente saciados Para esses, não mais haverá necessidade material Que se renova a cada instante da vida Perene conforto lhes refrescará os corações Pelos caminhos mais acidentados Sob o sol ardente dos desertos do mundo E é verdade, pessoal A pessoa que decide Com seu livre arbítrio Realmente seguir a vontade de Deus Ela fica como que uma espectadora Dos acontecimentos do mundo Ela está no mundo Ela está vivendo aquelas circunstâncias Aqueles sofrimentos físicos e morais Mas ela tem algo que a sustenta E esse algo é o amor de Deus Ele realmente é possível senti-lo É possível perceber A influência da espiritualidade superior Que vem em nome de Deus Saciar essa nossa sede aí Desse conhecimento mais profundo Então, na sequência aqui Os apóstolos vêm falando para Jesus Que ele tinha caminhado muito Que ele não tinha comido Então que ele precisava se alimentar E Felipe se aproximou de Jesus E rogou-lhe carinhosamente Mestre, por favor Aceitai um pouco de pão É indispensável cuidar-lhes do sustento Descansai e comei Não te preocupes, Felipe Disse o Messias com reconhecimento Não tenho fome Aliás, recebo um alimento Que talvez os meus próprios discípulos Ainda não puderam conhecer Qual? Atalhou o apóstolo com interesse Antes de tudo Meu alimento é fazer a vontade Daquele pai Misericordioso e justo Que a este mundo me enviou Afim de ensinar o seu amor E a sua verdade Meu sustento é realizar a sua obra Então é essa a fome Que nós devemos ter É isso que deve permear a nossa vida Termos esse anseio De ter esse conhecimento Das coisas de Deus E aplicá-los Ensinar para aqueles companheiros Que estão ao nosso redor Através das nossas ações Como dizia São Francisco É necessário evangelizar as pessoas Se necessário Usai a palavra Então, querendo dizer Que a evangelização Ela se dá principalmente Através das nossas ações Então Jesus fala assim O de que necessitamos Em todas as situações É entender o que o Pai Deseja de nós Como todo o seu anelo É o do bem Eu trabalho Mas sem me prender Ao anseio das vitórias imediatas Porque quando nós ansiamos Por uma vitória passageira do mundo Às vezes nós nos sentimos tentados A fazer as coisas de uma maneira Mais imediatista Sem seguir tanto as leis divinas E isso não nos preencherá Nós vamos obter dinheiro Nós vamos obter bens materiais Mas nós não vamos obter paz Nós não vamos obter conforto íntimo De sabermos que estamos Entrando pela porta estreita Não é que Jesus nos indicou Que nós deveríamos entrar Pela porta estreita Significa você vai ser Você vai deixar que a lei divina Regule as suas ações no mundo Elas vão ser permeadas Pelas leis divinas Você não vai sair daquela lei divina Para obter vantagens Então você não vai prejudicar ninguém Você vai sempre agir com amor Você vai estar sempre perdoando as pessoas Você vai estar sempre procurando Os seus defeitos íntimos E não dos outros O seu orgulho Para que você possa ir vencendo Por etapas tudo isso Muito bonito mesmo Esse trecho aqui Do livro Boa Nova Que é um livro Que eu recomendo muitíssimo Para as pessoas lerem É um livro espírita maravilhoso Mesmo para quem não é espírita É um livro que traz Interpretações evangélicas Que são muito interessantes E Jesus mesmo Ele afirmou Eu sou o pão da vida Então tudo que temos Tudo que nós possuímos aqui na terra Nós devemos a Deus Nós não temos nada Que seja essencialmente nosso E quando nós partimos desse mundo Nós deixamos tudo aqui Então Não vai adiantar A gente se alimentar Desses sentimentos de vaidade Querer títulos Querer Orgulho Ter ambição Ter muitos bens materiais É lógico É um mundo de Material Que nós estamos vivendo Então nós precisamos trabalhar Para obter nosso alimento A nossa casa Não é ter aí Um conforto Não estamos dizendo aqui Que as pessoas não devem ter conforto material Claro que devem Não é Porque é através deste corpo É através dessa vida material Que nós vamos buscando As coisas divinas Que nós vamos melhorando O nosso espírito Não é Então não é isso que eu estou dizendo Mas não colocar essas coisas Acima das coisas de Deus É isso que eu estou querendo dizer Então Nós não devemos nos deixar enganar Por essas riquezas materiais do mundo Deixar com que elas sejam Fatores que Determinam A nossa existência O que nós vamos fazer Que sejam os interesses Das leis divinas Que nos levem A galgar A nossa escada evolutiva Então eu trouxe aqui Alguns Exemplos Prazeres Gerados na insensatez Então As pessoas que Deixam de lado Toda a sua sensatez E vão buscar Prazeres que A confortam Naquele momento Então Por exemplo Tem uma fome Material Agora eu estou falando Da fome material E come Exageradamente É um insensatez Porque todos nós sabemos Que o excesso De alimento Ele produz Gordura No nosso corpo E que isso vai Definhando A nossa saúde Vai transformando Aí a nossa A nossa vida A uma busca Por consultórios médicos Então Pessoas que exageram Na bebida alcoólica Também São pessoas que vão Ficar Momentaneamente Com o seu cérebro Tomado Pelo efeito Do etanol E vão Ter atitudes Que Não deveriam Tomar Vão ficar Falando Com aquela voz Pastosa Vão ter Em coordenação Motora Então não vão ter Aquela capacidade Para dirigir Podem sofrer Um acidente Então são todos Prazeres Que vão Trazer Aí Um prejuízo Muito grande Que mais que eu Poderia dizer Um sexo Sem Um relacionamento Afetivo Que pode ser Até prazeroso Na hora Mas que Vai trazer Essa sensação De vazio Para ambos Porque Não é Um afeto Verdadeiro Não há um respeito Pelo corpo Do outro Não é Porque você Quando você Usa o corpo Do outro Você não está Respeitando Você não está Amando Aquele ser Que está ali Não é Do teu lado Praticando Um ato sexual Então também É um prazer Insensato Porque você Se você magoar Aquela pessoa Com Atitudes Como essa Não é Você vai ser Responsável Por elas Aconselho Vocês a lerem O livro Sexo E destino Do espírito André Luiz Psicografado Por Francisco Cândido Xavier Em que Se percebe O quanto As pessoas Se comprometem Espiritualmente Através De ações Impensadas Na parte Sexual Que mais Que eu poderia Falar aqui Ganhos Desonestos Triunfos Em detrimento Dos outros Acúmulo De tesouros Obtidos Com a miséria Alheia Desperdício E abuso De bens Quando tantos Estão Na miséria São todas Ações Que nós Podemos Ter aí Que vão Ser colocadas Na nossa Conta Espiritual Negativamente Nós vamos Ficar Devedores E vamos Ter que Em outra Encarnação Ou começando Nessa A receber De volta Tudo aquilo Que nós Fizemos Para prejudicar As pessoas Então Os efeitos Diz Como Dizia Jesus Prantos Angústias Solidão Expiações Amargas Quantas Pessoas Aí hoje Passam Por situações Muito Ruins E se E se Elas Não Têm Essa Compreensão Da lei De causa E efeito Que é Trazida Pelo Espiritismo Ela Pensa Que ela É uma Pessoa Injustiçada No mundo Porque ela Não sabe Que em existências Anteriores Ela fez Alguma coisa Desse rol Aqui Que eu Acabei de Falar Que Levou Para esse Caminho Para viver Uma situação Difícil Que ela Levou Para os Outros Aquela Mesma Situação Então Para que ela Aprenda Ela precisa Passar Por aquela Situação Tão Triste De Às vezes Falta De recursos Materiais Se ela Prejudicou Alguém Materialmente Em vidas Passadas A solidão Caso ela Tenha Prejudicado Alguém Com essas Atitudes Sem valorizar Família Fazendo Sexo Deixando Por exemplo Uma mulher Abandonada Com o filho Então Aquela Pessoa Ela nasce Numa situação Que ela Vai Ter que Arcar Com essa Responsabilidade Nos programas Anteriores Nós Enfocamos Mateus 5 Capítulo 5 Versículo 3 Bem-aventurados Os pobres Em espírito Porque deles É o reino Dos céus E nós falamos Que a virtude Que é importante Desenvolver Com relação A esse versículo É a humildade O versículo 4 Bem-aventurados Os aflitos Porque serão Consolados Então Aqui A virtude É a resignação No versículo 5 Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão A terra Então As virtudes Seriam a mansidão Mansuetude E nesse que nós Estamos vendo Hoje O versículo 6 Bem-aventurados Os que tem Fome E sede De justiça Porque serão Saciados A virtude Que nós temos Que desenvolver E a fé Então nós vamos Ter a dimensão Espiritual Indicando Que somos Acompanhados Pelo amor divino Que nos cuida Nunca nos deixando Sós Isso é um Pensamento Do Sérgio Luiz Da Silva Lopes Nesse livro aqui O Código do Monte Tá Então A fé Ela é Uma virtude Espiritual De confiança Em Deus Né Então Essa fome E essa sede Que nós sentimos De tudo isso São ferramentas Últimas Que assim A misericórdia De Deus Lança a mão Para acordar As nossas mentes Que estão Adormecidas Né As nossas mentes Que ainda não acordaram Para as realidades Divinas Né E essa fé Ela geralmente Ela vem Ela eclode A partir das necessidades Dessa fome E dessa sede Então eu vou Eu vou ler Esse trechinho Aqui do livro Que eu estou comentando Com vocês E fala assim Salvo exceções A maior parte Dos seres humanos Interessa-se pelos assuntos Da transcendência Quando todos os argumentos Da vida comum São insuficientes Para atender As suas demandas Então só Naquele momento Em que nós Nos sentimos Totalmente Desprotegidos Que as riquezas Do mundo Não foram Suficientes Para aplacar Essa fome E essa sede É que nós vamos Buscar a Deus Né E quem Já desde De criança Já está buscando A Deus Geralmente São espíritos Que já atingiram Um patamar Evolutivo Maior E que Já Já se desgarraram Um pouquinho Dessa Desse valor Material Né Para Pensar mais No valor Espiritual Então Por isso Que são tão raros No mundo De provas E expiações Né Então Quando Quando que nós Vamos ter Uma fé Forte Robusta Né Gente Quando Não Somos Atendidos Quando nós Pedimos E não Somos Atendidos E nem Sempre Aquilo que a gente Pede é o melhor Para nós Né E quando nós Não somos Atendidos Então Aquele Aquele Orgulho Interno Assim Né Olha Tem gente Que pensa Que Deus É servo Dos seus Desejos Né Ah Eu pedi Deus Não me Atendeu Então Agora Também Eu não Vou Mais Acreditar Em Deus Porque Deus Que é esse Que não Atende Meus Pedidos Deus Não é servo Nosso Gente Deus Deus Não está Aqui Para nos Servir E ele Ele Permeia A misericórdia Dele O Atendimento Dos nossos Pedidos De acordo Com o nosso Merecimento E com as nossas Necessidades Se Nós Necessitamos Passar por Determinadas Situações Para obtermos O nosso A nossa Melhoria Íntima Se Deus Nos tirar Daquela Situação Ele está Tirando A nossa Tarefa Aquela Que vai Nos levar Ao aperfeiçoamento Então A sabedoria De Deus É infinita Não é Como a nossa Que é limitada Que vê só O dia de hoje Ele vê Todo o futuro Ele vê O que aquele Espírito Realmente Precisa E a Doutrina Espírita Ela propõe Essa fé Inabalável A única capaz De enfrentar A razão Unindo Sentir Com o pensar No Evangelho Segundo o Espiritismo No capítulo 19 No item 7 Kardec Fala assim Que não A fé Inabalável Senão Aquela Que pode Encarar A razão Face A face Em todas As épocas Da humanidade Então Quando Nós Pensamos Em fé Inabalável Nós Pensamos Em uma Confiança Absoluta Só aquele Que confia Completamente Em Deus É que Sabe Ter Todas Aquelas Virtudes Desenvolvidas Que já Desenvolveu Aquelas Virtudes Da humildade Da resignação Da mansuetude Que vai Ter Como Ter Essa fé Inabalável Se você Não obteve Ainda Aquelas Virtudes Provavelmente A sua Fé Ainda Vai Ficar Bambiando Vai Ficar Entregue Aos Desejos Imediatistas Do mundo Então Agora Vamos Partir Nós já Vimos O que É Bem-aventurados O que Que é Fome O que Que é Sede E agora Nós vamos Ver o que É justiça Fome E sede De justiça Então A questão 875 Do livro Dos espíritos Fala Que a justiça Consiste No respeito Aos direitos De cada um E a 876 Do livro Dos espíritos Fala Que Querer Para os Outros Aquilo Que Quereis Para vós Mesmos Então Eu trouxe Aqui Um trechinho Do livro Do Richard Simonetti Que É o livro A voz Do monte Então O Richard Aqui A voz Do monte O Richard Fala Assim Para que não Encorramos Em enganos Semelhantes É preciso Que modifiquemos Nossas concepções A respeito Da justiça Geralmente Geralmente A concebemos Como O atendimento Aos nossos Direitos E ao cumprimento Dos deveres Alheios Pouco Pensamos A respeito Do que Devemos A vida Ao familiar A sociedade Mas Então Seremos Seremos saciados Ainda que Aparentemente O mundo Nos reserve Toda sorte De injustiças Então Essa justiça É a gente Se submeter Voluntariamente Com calma Com tranquilidade Com mansuitude Com resignação A todas As expiações Que nós Viemos aqui Para Para nos Melhorarmos E olhando Para o nosso próximo Querendo para ele Sempre o melhor Não olhando Para aqueles Que tem mais Do que nós Que aparentemente São mais felizes Do que nós Com inveja Com aquele desejo De que a vida Daquela pessoa Fosse nossa Isso é muito errado Porque cada um Tem o seu momento Cada um tem Um momento De atingir Essas 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 Benesses Vamos dizer assim De ter uma vida Mais tranquila Vai ser o merecimento Pessoal Então Quando nós Estávamos lá No plano espiritual Que nós Estávamos totalmente Desvinculados Da matéria E que nós Planejamos A nossa Reencarnação Com certeza Com certeza Nós não Tínhamos A visão Que nós Temos hoje Porque lá Nós Estávamos Cientes Dos nossos Débitos Nós Lembrávamos De tudo Que era Necessário Lembrar Para saber Que aquilo Que nós Estamos passando É o merecido A extensão Da nossa Responsabilidade Das nossas Fragilidades E aí Nós planejamos Essa jornada Terrena Aqui No sentido De cumprir Os Desígnios De Deus De cumprir Esse plano Maior De Passagem De depuração Das nossas Almas De passagem Por aquela Situação Para que nós Possamos Compreender Melhor A nossa Representação Nesse mundo Porque nós Estamos aqui Sobre a Terra E nós Temos um Papel Para desempenhar Aqui E nós Precisamos Estar muito Cientes De qual É esse Papel E a gente Só compreende Isso Quando a gente Acolhe A nossa Expiação Acolhe A nossa Aprovação E aí A gente Faz o melhor Possível Utilizando Dos Conhecimentos Espirituais Que Jesus Nos trouxe Para nos Dar essa Força Para nos Dar Caminhos Novos A respeito Daquilo Que Nós Estamos Enfrentando Então Aqui Tem um Trechinho Do livro Estudo Aprofundado Da Doutrina Espírita O livro Dois Que é esse Aqui É o Eade É um Curso Que Nós Temos No SEAC De Bauru Que ele Fala Assim A lei De causa E efeito Concede Aos que Não conseguem Ajustar-se Ao bem Angústias Dores E frustrações Nesses Sentidos Que tem Fome E sede De justiça Surgem No cenário Reencarnatório Como os Antigos Infratores Da lei De Deus Equivocados Nas suas Experiências Passadas Renascem Oprimidos Cansados Famintos E sedentos Da justiça divina Afim de que possam Reajustar Sua caminhada Evolutiva Aí eu trouxe Também Um trechinho Aqui Do Evangelho Segundo o Espiritismo Do capítulo 5 O item 5 Na minha edição Aqui está Na página 55 A lei Humana Alcança Certas Faltas E as Pune O condenado Pode Pois Dizer-se Que suporta A consequência Do que Fez Mas a lei Não alcança E não pode Alcançar Todas as Faltas Ela atinge Mais especialmente Aquelas Que prejudicam A sociedade E não Aquelas Que não Prejudicam Senão Aqueles Que as Cometem Mas Deus Quero Progresso De todas As Suas Criaturas Por isso Ele Não Deixe Impune Nenhum Desvio Do caminho Reto Não Há Uma Só Falta Por Pequena Que Seja Uma Só Infração A sua Lei Que Não Tenha Consequências Forçadas Inevitáveis Mais Ou Menos Tristes De Onde Se Se Segue Que Nas Pequenas Como Nas Grandes Coisas O Homem É Sempre Punido Pelo Que Pecou Os Sofrimentos Que lhe são A consequência São para ele Uma advertência De que errou Eles Lhe dão A experiência Fazendo-o Sentir A diferença Entre o Bem e o Mal E a necessidade De se Melhorar Para Evitar No Futuro O Que lhe foi Uma Fonte De Desgostos Sem Isso Não Teria Nenhum Motivo Para Se Emendar E Confiando Na Impunidade Retardaria Seu Adiantamento E Por Conseguinte Sua Felicidade Futura Mas A Experiência Algumas Vezes Vem Um Pouco Tarde Quando A Vida Foi Dicipada E Perturbada As Forças Desgastadas E Quando O Mal Não Tem Mais Remédio Então O Homem Se Põe A Dizer Se No Início Da Vida Eu Soubesse O Que Sei Agora Quantas Faltas Teria Evitado Se Fosse Recomeçar Eu Faria Tudo De Outro Modo Mas Não Há Mais Tempo Como O 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 Diz Eu Perdi Minha Jornada Ele Também Se Diz Eu Perdi Minha Vida Mas Da Mesma Forma Que Para O 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 Dia Seguinte E Uma Nova Jornada Começa Permitindo-lhe Reparar O Tempo Perdido Para Ele Também Depois Da Noite Do Túmulo Brilhará O Sol De Uma Nova Vida Na Qual Poderá Aproveitar A Experiência Do Passado E Suas Boas Resoluções Para O Futuro Então Pessoal É Assim A Justiça A Justiça De Deus Ela Nos Permite Resgatar Nossos Erros Permite Que Nós Estejamos Voltados Para Os Nossos Erros Passados De Uma Forma A Cumprir Determinados Requisitos Para Limpar O Nosso Passado Apagar Aquele Passado Ficar Com a Ficha Limpo Vamos Ser Assim E Isso Isso É Justo É Justo Que Cada Um Arque Com As Consequências Dos Erros Que Cometeu Então Felizes Aqueles Que Tem Fome Sede 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 Com Com Nossa Missão Cumprida Que Nós Tenhamos Atingido Um Patamar Espiritual De Termos Vencido Aquelas Mazelas Íntimas Que Estavam Nos Atrapalhando No Nosso Relacionamento Com o Pai Então É Essa Justiça Aí Ela é Um Pouco Dura É Claro Que Nós Não Podemos Nos Esquecer Que A Justiça Divina Ela é Permeada Pela Misericórdia Né Então Nós Vamos Ler Um Trechinho Agora Para Vocês Aqui Do Livro Sermão Da Montanha Do Cudolfo Caligares Que É Um Autor Espírito Né Então Não Tem Uma Página Porque É A Minha Edição Kindle Então Assim Como Aquelas Palavras Do Mestre Bem Aventurados Os Que Têm Fome E Sede De Justiça Porque Eles Serão Saciados Mateus Cinco Seis Não Se Referem Como Poderia Parecer Aos Que Inconformados Com Sua Condição Protestam Amaldiçoam Ou Promovem Agitações Subversivas Mas Sim Aos Que Qualquer Que Seja Classe Social Em Que Se Encontrem Procuram De Consciência Tranquila Seguir Lhe As Pegadas Alimentando A Nobre Aspiração De Pautar Seus Próprios Atos De Conformidade Com os Mais Altos Ideais De Justiça E Retidão Respeitando Escrupulosamente Os Direitos De Seus Semelhantes Procurando Tirar De Sua Atuação O Maior Resultado Possível Para Evolução Própria E O Bem Alheio Então Não é Você Ficar Ali Protestando Ficar Buscando Soluções Materiais Mas É É Você Olhando Para Si Mesmo E Ficando Feliz Que Aquela Justiça Se Estabeleça Na sua Vida Você Tem que Olhar Para si E Olhar Se Eu Ainda Tenho Egoísmo Aqui Se Eu Ainda Tenho Orgulho Então Essa Situação Está Me Ensinando A Ser Menos Orgulhoso A Ter Um Pouco Mais De Humildade Então Graças A Deus Que Eu Estou Passando Por Isso Para Que Eu Melhore Então Muita Gente Acusa O Espiritismo De Falar Que O Sofrimento É Necessário Etc Que Nós Somos Muito Conformistas Com O Sofrimento Não É Isso Porque Logicamente Se Você Está Passando Por Um Sofrimento Você Tem Direito De Buscar A Melhoria Só Que Você Tem Que Olhar Para Aquele Sofrimento E Perceber Por Que Você Está Passando Se Você Está Doente Você Vai Lá Procura O Médico Toma Seus Medicamentos Se Você Está Num Relacionamento Conflituoso Você Busca Uma Conversa Amiga Com Essa Pessoa Para Melhorar Esse Relacionamento Mas Sempre Olhando Para Aquela Situação De Uma Forma A Compreender Por Que Você Está Passando Por Aquilo Para Que Aquilo Realmente Faça Uma Diferença Na Sua Vida Aí Eu Trouxe Um Trechinho Aqui De Um Livro Do Emmanuel Do Texto Emmanuel Que O Título É Ouvindo Sermão Do Monte Está Publicado No Reformador De 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 1959 Na Página 284 Então O Emmanuel Fala Assim Bem-aventurados Os sedentos De Justiça Desde Que Se Abstenham De Demandas Domésticas Ou De Querelas Nos Tribunais Que Apenas Lhes Agravariam Os Próprios Débitos Ante A Lei Sede De Justiça Com Reivindicações Apressadas É Destrutiva Exigência É Exatamente Por Causa Disso Porque Às Vezes Nós Temos Um Débito Nós Passamos Por Uma Situação E Nós Nos Revoltamos Com Aquela Situação E Vamos Buscar Na Justiça Humana A Solução Para Aquele Problema E E Às Vezes Nós Necessitávamos Passar Por Aquela Situação Ali Justamente Com Uma Forma De Resgatar O Nosso Débito Passado Bom Finalmente Nós Chegamos A Parte Dos Serão Saciados Então Serão Saciados Ou seja Vão Vai Ser Atingido O Objetivo De Matar A Sede A Fome De Justiça Vão Ser Atendidos Vão Receber Exatamente O Que Desejam Deus Vai Fazer Justiça Para Aquelas Vidas E Qual Que É A Justiça Plena Pessoal Que A Gente Sempre Fala A Justiça Plena Aquela Que Vem Do Reino De Deus E Não Aquela Do Sentido Comum De Dar A Cada Um Que Lhe Pertence Que É Seu Que Nós Temos Na Justiça Humana Justiça Que É Antes De Tudo Paciente Misericordiosa Cheia De Graça De Deus Então Você Vai Ter Um Anseio Uma Opção Uma Atenção Forte Para Que A Vontade De Deus Se Realize E O Seu Reino Venha A Nós Da Nossa História Até A Plenitude O Próprio Cristo Falava Buscar Em Primeiro Lugar O Reino De Deus E A Sua Justiça E Toda Toda De Tudo De Toda Erde Tudo próximo, você faça caridade, você perdoa os erros alheios, você tem benevolência com os defeitos do seu próximo, você tem tudo aquilo que é considerado como uma caridade, você realmente tenta viver de uma maneira cristã, então você está recebendo justiça, você está dando justiça e recebendo justiça, porque sempre que você age bem, forças superiores vêm em teu auxílio para te levar para um caminho mais estruturado, mais condizente com a sua condição de espírito que busca as leis divinas, então é isso, nós temos que ter fome e sede dessa justiça, que é recebermos exatamente aquilo que nós merecemos pelos erros cometidos, nós temos esse senso de responsabilidade e também nesse sentido de dar ao nosso companheiro de estrada das pessoas que convivem conosco, um tratamento de acordo com aquele que nós gostaríamos de ter para nós mesmos, isso é buscar a justiça, então se você tem fome e sede de justiça, seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa que acolhe, que ama, que perdoa, enfim, que pratica todas as virtudes que Jesus nos ensinou, tá bom? No próximo programa nós vamos então ver um texto qualquer que fale sobre o versículo 7 de Mateus para que a gente possa continuar então no nosso estudo aí das virtudes, das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, tá? Espero vocês na próxima semana, agradeço pela atenção de vocês no dia de hoje, que essa discussão, essas reflexões possam de alguma maneira ter auxiliado vocês a compreenderem, sob o ponto de vista espírita, este versículo bíblico e que vocês façam bom proveito, que vocês possam se transformar, né, como realmente é a intenção de Jesus ao trazer essas palavras para nós, certo? Então eu vou fazer uma prece para encerrarmos o nosso programa. Querido e amado Mestre, agradecemos por mais esta oportunidade de reflexão sobre as Suas palavras, pedimos que cale fundo em nossa alma, nosso espírito, este conhecimento e que nós possamos, Senhor, nos transformarmos e desejarmos de uma maneira muito firme a Sua justiça em nossas vidas, para que assim nós possamos resgatar com muita responsabilidade, com muita dignidade, tudo aquilo que nós falhamos no nosso passado remoto. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade, principalmente essa oportunidade de reencarnação que nós tivemos, onde nós temos realmente aprendido a sermos pessoas melhores. Muito obrigada, que assim seja. Pessoal, uma ótima semana para todos, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, muita paz e muita luz para todos. Até a semana que vem.